Olá, bom dia, 10 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Estamos aqui, apostos, para começar mais uma edição do nosso Sua revista radiofônica nas ondas da Jovem Pan, hoje, terça-feira, 18 de julho, 2017. Sejam todos muito bem-vindos. Brasília of Cards. Procurador-geral Rodrigo Janot admite que pode apresentar nova denúncia contra Michel Temer. Ministério Público recorre da sentença de Moro sobre Lula na Lava Jato. Em meio à crise, parlamentarismo e distritão voltam ao centro do debate. A gente vai passar limpo esses e outros destaques da política. É justo? Justiça autoriza que a madrasta de Isabela Nardone, Ana Carolina Jatobá, vá para regime semiaberto. Ela foi condenada a 26 anos e 8 meses de prisão pelo assassinato da menina em 2008. No mundo da série, saiba quem chega para compor o elenco de 3%, o que muda em Walking Dead, depois da morte de um dublê e tudo sobre Ozark, o mais recente lançamento da Netflix. Esses são alguns destaques do Morning que está apenas começando. Ellen Brau, muito bom dia, minha querida. Buenas. Principal destaque do dia, olha, vou deixar para você anunciar. Sabe quem é que vai estar aqui com a gente? Já, já. Conta para os ouvintes, vai. Vamos, vamos lá. A gente vai hoje fazer um bate-papo com a cantora Thier, que está trabalhando um novo álbum. Vem aqui dar uma palhinha, contar os detalhes para a gente desse álbum. E o nome de uma das faixas deste álbum é Mexeu Comigo. Eu tenho aqui, ó. Tem aí? Foi muito mais do que eu queria Foi bem mais forte e durou muito mais que um dia Mesmo assim Queria imaginar Então, né, a gente quer aproveitar essa vibe da nossa convidada, né, dessa música bonitinha E saber dos nossos ouvintes, do nosso Morning Squad, o squad mais lindo do rádio brasileiro, O que que mexe com eles? Então, a gente vai usar hoje a hashtag Mexeu Comigo, tudo junto, caixa baixa, todo mundo já está lá no Twitter, é só dar um copy-paste lá E todo mundo remando com Mexeu Comigo. Pode ser coisa boa, pode ser um amor, assim. Como no meu caso, por exemplo, né? Porra, meu. Você está toda mexida, né? Eu estou super apaixonada, mano. As mulheres foram boas, hein? Vai ótimo. Pode ser comida, que também é muito bom, né? Coxinha mexe com a gente, doce de leite mexe com a gente, aliás, Paulinha, beijo, doce de leite. Alfa-rores, alfa-rores. Pode ser coisa ruim, né? O cenário atual do país, crise econômica, crise política. Então, o que mexe com você, vai lá no Twitter, põe a hashtag Mexeu Comigo. Pode mandar um. E sobe tudo lá. A Arsia Goldsmith mexeu com você, mexeu comigo? A hashtag é só Mexeu Comigo, mas se você quiser, pode ir lá, vai lá. Está valendo, então. Vai, contamos com sua participação aqui pelo Twitter e pelo WhatsApp também. Nosso WhatsApp é 119317009. O assunto vai ser política nessa edição, nossa enquete do WhatsApp. Na verdade, não é uma enquete. Os congressistas estão entrando em recesso. Eles entram hoje em recesso. A gente vai querer esquentar a orelha desse pessoal aí lá de Brasília. Vamos falar deles, né? Aqui no Morning Show. Queremos que você comente, mandem mensagens em vídeo e em áudio, tá bom? Com o seu recado para os nossos nobres senadores e deputados, tá certo? Estamos aguardando, então, a sua mensagem, 1193117009. Lembrando que essa hora da manhã, palavrão, fica um pouco delicado, pessoal. Ed, o que você acha de você abrir esse negócio pedindo para o Tonholli já mandar um recado para os congressistas? Vai, você já abriu o noticiário e já mandou isso. Tonholli é um grande frasista. Manda a brasa aí, Togui. É o seguinte, queria... Bom dia a todo mundo, estou aqui de novo. Ele está tentando pensar, ele deu essa amiguinha e falou bom dia. Eu queria dar o bom dia lembrando da frase do escritor americano Mark Twain, né, Arcon? Para quem nós temos o melhor congresso que o dinheiro pode comprar. Então, se a gente levar em conta o que o Temer abriu a burra para comprar esses políticos, vamos lembrar os números aqui. Nos primeiros cinco meses de governo Temer, ele liberou 932 milhões para emendas parlamentares. No mês de junho, ele aumentou para 3,2 bilhões. Se somados as ajudas aos estados, mais emendas parlamentares, o que é emenda parlamentar? Está previsto, é obrigatório. Ele libera uma grana para os deputados poderem dar para suas bases de apoio. Por exemplo, o Bolsonaro falou outro dia que está mandando para hospitais militares. A questão é a seguinte, se você somar tudo que o Temer liberou em seis meses de governo, dá 15,1 bilhões. Ou seja, está todo mundo sendo comprado, ainda que legalmente. Isso se chama, no mundo das contravenções, entre aspas, Operação Malabranca. O que é Malabranca? Aquela coisa do que é legal, mas é imoral que você está falando? É comprar a pessoa dentro da lei. Operação Malabranca. Mala neles, Vini. Você sabe, Torre, que quando eu tenho dinheiro, eu não me emendo, viu? Eu invisto mesmo. Investi-lo, hein? Olha aqui no mais para essa abertura do Morning Show dessa terça-feira, é convidar você a visitar a nossa página no Facebook, JP Morning Show, e também o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com.br Morning Show JP. Lá você tem acesso à nossa transmissão ao vivo, você pode ver tudo o que acontece nesse estúdio multicolorido, e também acompanhar as entrevistas que já foram feitas aqui no Morning Show, tá bom? Estou convidando a todos a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan. Vamos lá, Wellington. Olha, eu vou começar com vocês, abrindo esse noticiário aqui, falando de uma das figuras centrais desse momento político vivido pelo Brasil, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Ontem, em evento nos Estados Unidos, ele discorreu sobre vários pontos importantes, como, por exemplo, a delação da JBS e a denúncia contra o presidente Michel Temer. O que vocês destacam para a gente dessa fala do Janot? Ellen, você. Bom, a gente tem que lembrar que o Janot está deixando a Procuradoria-Geral agora em setembro, e toda a pressão e a conversa com os jornalistas foi em torno de você tem pressa para apresentar uma nova denúncia contra o presidente, né? Então, eles querem saber se o Janot quer fazer isso antes de deixar a PGR. E ele tentou ali dizer que não, que não há nenhuma pressa de fazer isso, que ele vai esperar as investigações, que não vai apurar para fazer essa nova denúncia. Agora, o que a gente viu na primeira denúncia, ela foi meio a toque de caixa, né? Ela foi muito rápida e, inclusive, eu lembro que a gente comentou aqui no programa, Augusto Nunes havia comentado, né? Que tinha receio de quanto se trabalhou para ter embasamento para que essa denúncia possa realmente ir adiante, né? Então, assim, não se pode sobrepor vaidades de quem apresentou a denúncia e, de repente, você não ter algo bem embasado. Ele disse que não se importaria, não se importaria não, mas que vai respeitar os trâmites caso não seja acatada essa denúncia primeira que ele ofereceu contra o presidente Michel Temer, mas que também não tem pressa para apresentar a segunda. E aproveitou que estava nos Estados Unidos e foi pressionado mais uma vez quanto, quão branda teria sido essa negociação com os irmãos Wesley, né? E com os irmãos donos da JBS. E aí ele disse, não, mas aqui nos Estados Unidos, o conteúdo, o teor, quer dizer, gravar um presidente já seria suficiente para dar imunidade a eles. Então, voltou a defender mais uma vez o acordo que a PGR fez, aproveitando isso de que lá estava defendendo que o teor, o risco a que os irmãos se expuseram, né? E, sobretudo, o Wesley Batista se expôs ao fazer essa gravação, seria suficiente para dar essa imunidade a eles, já que eles ficam com imunidade na área criminal, não administrativa. O Toyoli, então, digamos, esse prêmio, uma delação premiada, premiadaça, na verdade, para esses caras, acaba revoltando um pouco, né? A gente que acompanha o noticiário fala, pô, mas peraí, os caras são criminosos. O próprio Janot fala, cometeram crimes e ganham, segundo o Janot, essa liberdade por conta do interesse nacional. Ele coloca o interesse nacional sobrepondo os atos criminosos dos irmãos Batista. Você também fica revoltado ou não? Olha, eu fico revoltado pelo seguinte, Ed, que no seu governo, no auge de seu governo, o presidente Lula precisou exportar duas figuras, dois anfangatês, dois garotos podres, para mostrar ao mundo que o capitalismo brasileiro produziria potencialmente novos Trumps. Então, ele escolheu a dedo, e levando grana por isso, e não só ele, é óbvio, duas figuras seminais. Ele escolheu o Ike Batista, e ele escolheu os outros Batistas, os irmãos da JBS. Quando ele escolhe, ele pega e começa a dar grana do BNDES, para que esses heróis do capitalismo insurgente brasileiro pudessem se projetar no exterior, para mostrar que o Brasil produzia milionários também. Então, essa foi uma criação do governo Lula. Como no governo Dilma nós estávamos atrelados ao PMDB, isso contaminou o Michel Temer, e o que me chama mais atenção, do que o Rodrigo Janot falou ontem, ele deixou vazar off the records, com os gravadores desligados, que o FBI iria grampear o Joe Wesley e o Temer. Ele deixou vazar essa informação ontem. No dia 17 de maio, a American Chamber of Commerce, a Câmara Americana do Comércio, homenageou o João Doria, lá no Museu de História Natural em Nova York. E foi nessa data, que a Procuradoria Geral da República, contatou o FBI, para colocar um grampo na cobertura do Joe Wesley, na esquina da 5ª Avenida com a Rua 51 em Nova York. Se eles fizessem isso, a prova teria sido produzida lá e não teria feito no Brasil, apesar de todos os milhões que os irmãos Batista têm lá. Agora, o que o Janot esgrime armagedonicamente, é que pelo Código do Processo Penal e pela Lei da Delação Premiada, quem é chefe de quadrilha não pode fazer delação premiada. E ele considera que o Joe Wesley não seja um chefe de quadrilha. Mas a questão que fica no ar para todos nós é a seguinte, quem pediu a grana e quem ofereceu? O próprio Janot chegou a dizer, a frase é dele, que tentar estabelecer um elo material entre o Rocha Loures e o Temer seria algo como obter a prova satânica. Ele não consegue essa vinculação materialmente, mas consegue de forma indireta que a gente vem para aquela teoria que condenou o José Dirceu, a teoria do domínio do fato. Tudo leva a crer que o Temer saberia disso. Então, o domínio do fato está sendo aplicado ao Temer como foi aplicado ao José Dirceu. Bom, vamos lá. Um outro assunto aqui para a gente colocar na discussão. Ontem, véspera do recesso parlamentar, o presidente da Câmara reafirmou sua lealdade a Michel Temer e negou ter a intenção de ocupar o Planalto, pelo menos a curto prazo. Em entrevista à Globo News, Rodrigo Maia disse que só se vê como possível candidato ao Executivo Federal após duas ou três eleições, segundo ele. Segundo, na linha sucessória à presidência da República, Maia ressaltou que, como deputado do DEM, sempre será fiel a Michel Temer, mas, como presidente da Câmara, é árbitro do jogo e vai respeitar o regimento interno e a Constituição no andamento da denúncia contra o PMDBista. Bom, vou perguntar a vocês por que essa fidelidade toda aí, quando ele fala em árbitro do jogo, você lembra em imparcialidade. A fidelidade, nesse caso, não vai sobrepor a imparcialidade que ele deve ter no comando e no cargo que ele exerce? Parece complicado, né? E, aliás, mais do que isso, como presidente da Câmara, ele é fiel a quem? Como assim fiel ao presidente? Ele é presidente do Congresso eleito pela população brasileira. Ele tem que ser leal à população brasileira. É muito engraçado como já se... Quer dizer, sempre se falou com tanta transparência de como o jogo funciona e de quem opera esse jogo, né? Ele fala isso como se fosse um valor máximo, ser leal ao presidente que está sendo denunciado e não à população brasileira. Chega a ser engraçado. E ele me lembra, o Rodrigo Maia me lembra um pouco, não sei se vocês lembram um personagem do Cassete Planeta que fazia o Itamar Franco quando o Itamar assumiu o governo. Tinha um bordão maravilhoso que dizia assim, que disposição! Porque o Itamar não queria estar ali, não tinha disposição alguma para estar naquele negócio. O Rodrigo Maia está meio nessas, né? Assim, numa disposição incrível para ser o que ele deve ser, que é presidente do Congresso e um juiz de algo tão importante. O presidente da Câmara consegue manter a figura insuspeita frente a essa declaração de lealdade? Mesmo tendo dito aí que nessa entrevista que vai seguir o regimento da casa? Vamos colocar o seguinte. Vamos lembrar o Rodrigo Maia. Ele nasceu no Chile. Aos 26 anos, porque o pai dele, o César Maia, estava exilado por conta da ditadura. Aos 26 anos, ele largou a faculdade de economia e virou político. Nós temos duas acusações contra ele no âmbito da Lava Jato. Uma de receber 600 mil por fora e outra de receber 1 milhão por fora. referente às construtoras citadas na Lava Jato, OAS e Odebrecht. Vale lembrar que no último dia 15 de maio, o Rodrigo Maia foi denunciado pelo Janot. Quando você fala em fidelidade, você não está falando em fidelidade partidária. Você está falando num abraço de afogado em que todos se unem para se manterem estáveis, para poderem lutar contra a Lava Jato. A tosse de fundo nervoso que nivela os destinos de Maia e Temer não é a fidelidade partidária. É o medo da Lava Jato. Vamos lá. Em frente, mais um assunto nesse começo de Morning Show dessa terça-feira. Olha, o tal jogo da Baleia Azul tinha sumido até do noticiário. A gente até chegou a pensar que poderia ser um buchicho falso de uma notícia falsa, mas a polícia do Rio de Janeiro abriu uma investigação e fez uma operação hoje para investigar se tem gente se aproveitando dos adolescentes. Nosso companheiro aqui do jornalismo da Jovem Pan, o Tiago Muniz, está aqui para falar mais a respeito. Bom dia, Tiago. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Esse jogo Baleia Azul surgiu muito como fake news. Disseram que não existia, era um boato. Assustou muita gente. A discussão foi até parar no Congresso, parlamentares dizendo que devia ou não ter alguma lei regulando esse tipo de comunicação com crianças e adolescentes. Aí, até organizações como a SaferNet disseram que se tratava de notícia falsa. O problema é que, falso ou não, tinha gente, sim, se aproveitando disso para aliciar, não está claro, se por troca de dinheiro ou simplesmente, pela crueldade mesmo, gente falando com adolescentes pela internet para que eles entrassem nesse jogo que prevê isolamento social, automutilação e até, em última instância, o suicídio. A Operação Aquários foi deflagrada nessa manhã pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, operação que não ficou restrita só ao Rio. Aconteceu em nove estados, inclusive em São Paulo, e na maioria dos estados foi busca e apreensão. Correu atrás de computadores, de gente que estava usando fakes, gente que estava tentando enganar esses adolescentes. E no Rio de Janeiro, na cidade de Nova Iguaçu, que é na região metropolitana, uma pessoa foi efetivamente presa. Matheus Moura da Silva, de 23 anos, é suspeito de ser um dos curadores do jogo. O que é um curador nesse jogo da Baleia Azul? Ele conversa com adolescentes passando tarefas a eles, ou seja, são 50 tarefas, de acordo com o que a polícia levantou, e elas vão progredindo. A delegada Fernanda Fernandes, que é de uma delegacia de repressão de crimes de informática, afirma que o preso se aproximava dessas vítimas a partir das redes sociais. É, tudo através das redes sociais. As vítimas entravam em contato com o curador ou por comunidade do Facebook, então até indicada por outras vítimas e outros curadores. E aí entrava em contato via WhatsApp e o message do Facebook. Ele passa os desafios, né, nos 50 etapas, cada dia um desafio diferente. Todos eles induzindo as vítimas a... Na verdade, instigando as vítimas a perigo, devido à integridade física. E culminando com a morte. Edgar, a Polícia Civil do Rio diz que nenhum desses 40 casos investigados culminou com a morte dos adolescentes. Mas, fake news ou não, a Baleia Azul tendo surgido como fake news ou não, o fato é que tem gente que, notícia falsa, tem se aproveitado disso pra influenciar muito mais as crianças. Então, é claro que adolescente, numa época de super informação, pede por autonomia, pede por vontade de ficar navegando, mas sempre fico alerta aí de que é necessário uma certa vigilância, saber o que tá acontecendo. E aí eu fico pensando, enquanto você falava, trazia pra gente a reportagem aqui, Tiago, nós, como pais, educadores, a importância que tem de você manter um diálogo aberto e a proximidade com os filhos. Muitas vezes é uma fase difícil em que os filhos tentam, por uma questão até de autoafirmação, se distanciar, fazer as coisas contrárias ao que um pai, ao que um educador determina. Mas é importante você ter a habilidade pra conseguir se comunicar e manter esses jovens por perto pra minimizar danos, na verdade, nesse caso. É, eu não vou. Eu contei até uma música do Ira que eu gosto muito, que eu ainda não sou um pai, eu ainda sou um filho, eu ainda não sou pai, não tenho essa consciência de como tem que ser feita essa proximidade. Mas o que fatos como esse nos mostram é que algum nível de controle, acho que você, como pai, né, Edgar, acho que tá com quantos anos tem os seus filhos? As mais novas têm 17. Ah, então você tá bem... Ah, então você já até... Mas até cabeça feita já, digamos. Então é... As mais novas. O cara fala tipo safra, né, mano? Rolou. A safra mais recente. Enfim, não é fácil, mas é necessário como comprova pra não, infelizmente, virar casa de polícia e, assim, são pessoas em formação, a cabeça realmente ainda precisa de uma certa orientação pra que não aconteçam coisas como essa. É um risco real, ainda que tenha surgido como notícia falsa, organizações como a SaferNet dizem que esse jogo não existe, tem gente colocando esse jogo na rua e pior nos computadores. Tá certo. Obrigado pelas informações, Tiago. Um abraço, hein? Um abraço, Edgar. Olha aqui, pra quem ficou curioso, a música citada pelo Tiago Muniz é Dias de Luta da Banda Ira. Vai lá ouvir pra se informar, né? Vamos falar agora de entretenimento, quer dizer, na verdade, de uma figura de entretenimento, mas com um caso grave. A Eliana foi internada novamente, ela tá grávida, né, Vini? Teve complicações, já tinha passado por uma internação, voltou pra casa e agora retorna e deve ficar até o fim no hospital, é isso? Na maternidade? Segunda mensagem que ela mesmo publicou, sim. Na verdade, ao que parece, por esta mensagem, ela já está melhor, ela falou que passou por mais um susto, ela que teve essa gestação com algumas complicações, teve que se afastar do trabalho de forma antecipada, teve aquele descolamento de placenta, né, Edgar? E agora, ela já está no sétimo mês da gravidez, passou por mais este susto e disse que agora está no hospital, está internada e vai ficar até o nascimento da filha dela com o diretor de TV, o Adriano Rico e a menina que vai se chamar Manuela, né? Ela postou uma imagem no Instagram dela com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e disse, agradeceu o carinho de todos, né? Todas as orações. A Eliana, que tem 43 anos aí, está mostrando toda a evolução dessa gestação dela por meio das redes sociais e recebendo esse carinho dos fãs que deve estar sendo importante, né? Porque está sendo realmente uma gestação que ela está passando por algumas dificuldades, mas a gente torce para que dê tudo certo com a Eliana. A gente torce, claro, para que fique tudo bem com ela. A Eliana já esteve aqui, é uma guerreira, né? Ela, para a questão do trabalho também, ficar ausente no trabalho, para ela é muito difícil, mas esse é o momento de cuidar da vida do pessoal e do bem-estar do bebê, né? Eu quero ficar até o nascimento, né? Eu quero ficar trabalhando até o final, mas infelizmente não foi possível. E o acompanhamento e a atenção por parte dos fãs deve estar sendo ainda mais especiais, porque ela fez o próprio anúncio da gravidez durante o programa, né, Viní? Sim, durante o programa, claro. Do afastamento também, né? Quando ela teve que anunciar o afastamento dela, ela fez isso durante o programa também, na passagem lá para a Patrícia Bravanel, que agora está substituindo ela. Então, vamos torcer para que dê tudo certo aí com a Eliana e com a Manuela. Aí, está a nossa torcida para você. Eliana é ouvinte do Morning Show, não só veio aqui da entrevista, mas é ouvinte do programa. Tudo de bom para você, tudo de melhor para você e para a sua pequena Manuela, Eliana. Vamos em frente agora falar de justiça ou injustiça, né? A justiça autorizou ontem que a madrasta de Isabela Nardone, Ana Carolina Jatobá, vá para o regime semiaberto. Lembrando que ela foi condenada a 26 anos de 8 meses de prisão pelo assassinato da menina e isso aconteceu em 2008, né, Helen? Exatamente. Em 2008, ela e o pai da menina, Alexandre Nardone, foram condenados. O Nardone pegou um pouco mais, ele pegou 30 anos e dois meses de prisão e ela já está há nove meses no regime fechado. Para conceder a progressão de regime para ela, o que a juíza levou em consideração foram os laudos criminológicos que chegaram até ela, laudos de psicólogo, laudos de psiquiatra, que apontaram que a possibilidade de reincidência criminal seria nula no caso da Ana Carolina Jatobá. E, além disso, os relatórios do próprio presídio, em que ela recebia muitos elogios dos diretores, dos funcionários, ela nunca cometeu nenhuma infração disciplinar, então nunca precisou tomar nenhuma medida disciplinar. Tudo isso, junto à nossa lei, permite que você faça a progressão de regime. E aí, nesse caso, eu acho que vale, o próprio Ministério Público, o promotor Luiz Marcelo Negrini, ele foi favorável a essa progressão de regime e disse assim, eu acho que o laudo dele traduz bem, porque óbvio que num momento desse todo mundo sente uma sensação de certa injustiça, né? Mas nove anos no regime fechado no Brasil é pesado, não é pouca coisa, não. E isso não quer dizer que ela vá para a liberdade. O que ela ganha com o semiaberto é o direito a cinco saídas temporárias por ano, tendo que retornar, tendo que retornar, né? Não, as saídas temporárias, óbvio, tem que voltar, mas são aquelas que ela pode ficar a dia dos pais, das mães. E aí, ela pode trabalhar tendo que dormir à noite no presídio. Sim, tem que retornar para dormir. Até agora, eu conversei com a Secretaria de Administração Penitenciária aqui do Estado de São Paulo, até agora a defesa não teve, não fez nenhum pedido para que ela possa trabalhar, nenhum nesse sentido. Então, em tese, ela vai para o semiaberto, que ela vai mudar ali só de pavilhão dentro de Tremembé. Tremembé é um presídio conhecido como Ilha de Caras, né? Ela vai agora para o mesmo pavilhão da Suzane Van Richthofen. Então, Van Richthofen. Então, que é o semiaberto das duas. E aí, ela vai ficar nesse outro pavilhão ali no mesmo complexo penitenciário. Tem direito, então, de sair todos os dias para trabalhar, desde que volte à noite. E eu acho que esse parecer do promotor diz muito. Ele diz o seguinte, que a gravidade do crime e as consequências, por mais nefastas e repugnantes que sejam, não podem se sobrepor, não podem prevalecer neste momento do processo. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente avalia a progressão do regime, não avalia o crime. O crime, ela já recebeu a condenação. O que você avalia é a conduta dela dentro do sistema carcerário enquanto está cumprindo a pena. Então, parece injusto, é dolorido. A mãe da Ana Carolina, desculpa, a mãe da Isabela, Ana Carolina também, Oliveira, diz que se sentiu péssima com a notícia, que nunca esperava que isso fosse acontecer. Mas está dentro do que prevê a nossa lei e do que se leva em conta, que é ver a ressocialização, a readaptação do réu. Tá certo. Por mim, ela apodrecia na cadeia. Por mim, ela apodrecia na cadeia essa bandida, velho. Isso é um absurdo. Você falou muito desse caso, né? Isso é um absurdo, evidente. Um crime cruel. Tem que ficar presa, velho. Só falta um empurrãozinho para ela sair agora, velho. Olha que use a tecnologia para transformar o seu futuro. Com a graduação à distância Univeritas, você pode estudar pelo celular, tablet ou computador. Pode rever as aulas quando quiser e interagir com os professores. A Univeritas faz parte do grupo Ser Educacional, um dos maiores do Brasil. Acesse o site univeritas.com, consulte o polo mais próximo e aproveite essa oportunidade exclusiva. Matrícula por apenas R$ 49,90. Univeritas chegou para transformar agora 10 horas 29 minutos horário de Brasília. Estamos de volta com o Morning Show dessa terça-feira. Pessoal, olha, quem vai apresentar a nossa convidada de hoje é ela mesma. por meio da canção mexeu comigo, com vocês, Thier, aqui no Morning Show. Thier, olha aqui, está rodando essa música aí. Seja bem-vinda, hein? Sim, gente, obrigada. Olha lá, vamos conferir um trechinho aqui. Foi muito mais do que eu queria Foi bem mais forte e durou muito mais que um dia Mesmo assim Quem ia imaginar E eu que andava tão sozinha Virei de canto Olhei E segui Na minha Intenção Quem vai me julgar Bom, depois das boas-vindas a gente pode engatar nesse bate-papo com a Thier que está aí em plena produção. Aliás, aqui pé está a produção do novo álbum, Thier. Então, é um mistério porque era para agosto, foi para setembro e foi para outubro, mas parece que outubro será lançado, senão cabeças vão rolar. Essa protelação é bem característica do artista, né? Porque não dá, por mais que você tenha um... Eu fico imaginando aqui, tá? Um contrato, olha, tem prazo, tudo, mas peraí, não dá para empurrar a criação. É, o disco estava pronto e aí a gente achou que precisava de mais música, enfim, é sempre tão pessoal, né? É um trabalho tão autobiográfico que é um filho mesmo que a gente faz, com a diferença que as pessoas palpitam no filho depois que nascem. Então, eu resolvi fazer com mais cuidado esse final, fiquei questionando algumas coisas, então a gente está preparando mais coisa. E estou feliz também, porque como eu lancei a Mexeu Comigo, semana que vem ou daqui 15 dias eu lanço mais um single, então como tem material novo rolando, está ótimo. Eu lembro sempre de uma frase, assim, vários artistas que já tiveram a oportunidade de falar, eles citam, né? Falam que o álbum você não se finaliza, você não termina, você abandona, porque sempre tem alguma coisa... Eu vi isso outro dia, é verdade. Não é? Que você tem que fazer e quer mexer. É, você tem que abandonar e seguir, porque senão vira um buraco sem fundo. vamos lá. Bom, é uma nova, eu posso dizer assim, que vai estar impressa nesse... É uma velha, eu vou falar, só estou ficando mais velha, como todos nós, mas enfim... Tem uma mudança estética no teu som? Tem, tem, tem. Tem uma mudança... As letras, eu sinto que elas estão já de uma mulher realmente mais velha, com 37, duas filhas, já mais com questões como, sei lá, idade não, mas culpa, julgamento, algumas outras questões. Antes, eu acho que nas letras tinha uma coisa um pouco mais amorosa, talvez agora já seja um pouquinho mais desgostosa em alguns pontos, outros mais otimistas, tem muita coisa da intuição, como as minhas filhas estão crescendo, acho que eu estou com essa coisa, minha avó também morreu no começo do ano. Eu queria lembrar disso, da última vez que você veio aqui, a gente falou, a gente fez uma entrada ao vivo com a sua avó, o telefone, né? É verdade, ela adorava fazer essas participações todas. Para a gente foi uma honra, para quem não sabe, a avó da Tia, a Vida Alves, faleceu em janeiro, né? Isso. E ela é muito lembrada por tantas coisas bacanas que ela fez, mas também pela questão do primeiro beijo da televisão brasileira, né? Exatamente, é. Agora, Tia, eu separei aqui para esse começo da nossa conversa, para a gente conferir juntos aqui, uma singela homenagem a você e a sua querida vovó. Solta aí, Bruno. O beijo sempre é lembrado, porque, na verdade, eu quebrei um paradigma. Não se fazia beijo nem em cinema, nem em teatro, nem em televisão. não se fazia beijo, não se dava beijo, acho que nem nas casas, nem nas ruas, nem nos bancos de jardim, hoje se beija em tudo quanto é lado. Agora, o meu beijo, acredite, foi um beijo técnico, só. Um beijo simples, um beijo comedido, um beijo romântico, um beijo ensaiado, marcado, vai ser assim, assim, assim. É... Você sabe que até hoje... Impossível não se emocionar. É emocional, né? Estou dando uma chorada aqui, mas é porque esses dias... Acho que eu chorei muito na época da morte e fiquei meses sem chorar. Aí a gente fez uma turnê agora para a Europa e aí quando eu entendi que era a primeira viagem que eu ia fazer sem trazer nada para ela, sem voltar e contar tudo, porque ela era muito elétrica. Aí eu estou chorando desde então, estou com muita saudade dela. Ontem eu encontrei uma bem vovózinha com 94 anos, com aquele cheirinho de voz, sabe? Que é o panqueque, o laque, o batom, tem um cheiro... Tem um cheiro... Os produtinhos que só a vó usa, que eu fiquei, tipo, levava ela para casa. Enfim, minha avó é muito especial. Ela está presente no teu disco de alguma forma, imagina. Ah, eu fiz uma música especialmente para ela e eu acho que ela está presente porque foi nesse luto que eu realmente falei, ah, vamos fazer, assim. Por causa da dor, eu comecei a compor mais... Sim. Com mais energia, assim. Porque é isso, a composição vem de felicidade e de tristeza. Tem muito músico que diz que não pode ter relacionamento bom, né? Que tem que estar sempre terminando... Sempre mal, sempre mal para poder estar inspirado. Mas querendo ou não, foi uma inspiração, assim. Então, eu fico feliz também porque eu acho que o disco também traz isso. É como se a gente saísse da... A linhagem muda, né? Sai a avó, entra a mãe, você já vai no meio numa sucessão e isso dá uma sensação louca. E porque tem as filhas, então, tem muito essa coisa da intuição. Eu acho que tem esse poder feminino nesse sentido familiar, assim. E as coisas todas que eu aprendi muito com ela e que eu preciso passar, então, querendo ou não, isso está no disco. É, Tietê, justamente sobre isso que eu queria conversar contigo. O Jung fala muito dos arquétipos, do arquétipo feminino, né? E do quanto, mesmo que a gente estando lá na frente, sendo diferente do que passou, a gente carrega conosco tudo isso. O que você acha que essa intuição feminina, que esse feminino está te trazendo na prática, no trabalho? O que te traz de diferente? Porque você falou aqui das suas filhas, da sua avó, e a gente vê que você está muito nessa pegada. O que isso te traz de diferente? Ah, traz porque o mundo é tão louco, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem tanta informação, tanta informação, que o mais difícil mesmo é a gente concentrar dentro e ouvir. Então, o que eu tento passar muito para minhas filhas é isso, é que, na verdade, a resposta está dentro. É que, às vezes, a gente não consegue ouvir porque tem tanto barulho. Interferência. Interferência fora, mas está dentro. Então, essa necessidade de entrar e ouvir. Então, tem uma música para a avó e tem uma música para as filhas, por exemplo, que eu falo exatamente isso, de escute, assim, a voz da intuição mesmo, do coração. Então, eu acho que é isso. A minha linhagem é super forte também, de mulheres muito fortes. Então, a gente também carrega isso, porque a minha bisavó já era muito independente. Minha bisavó morreu cedo e ela ficou sozinha com as crianças, levou todo mundo para a rádio por fome. A família da minha avó não foi por ser ator. Eles foram por fome, assim, todos na rádio. E aí, depois, minha mãe também viveu sempre na TV, sempre mulheres fortes. Então, eu também carrego isso e também tento passar. E sempre também explicando, porque agora está tanto falado, né? Todo mundo fala tudo e o feminismo está muito falado, mas é porque tem que ser falado mesmo, assim. E acho importante a gente saber. Então, como as minhas duas são muito pequenas, eu explico do melhor jeito possível, mais sobre respeito, sobre coragem. Então, eu tento trazer para esse lado, assim, da coisa. Você é feminista? Tem um feminismo que te agrada? Sou e eu acho que a gente tem que ser, porque o mundo ainda vai levar 200 anos até começar a ficar mais democrático. Muito, porque isso está carregado em todos nós. Todo mundo, querendo ou não, tem essa carga, porque a gente nasceu coberto disso. Então, até todo mundo entender, vai levar muito tempo. Então, eu sou. Por falar em... Você falou em democracia, e você está tocando em temas tão sensíveis, memória, você está emocionada com a tua avó, etc. Agora, quando você vê um tema que também resvala no teu mundo, que é a música, como você vê uma pessoa tentando censurar o funk? Aliás, você é mãe de filhas pequenas, como é que você reage àquelas letras do pancadão, etc.? Você acha que deve ser censurado mesmo? Eu acho que o funk não pode ser censurado, porque é uma cultura enorme que faz parte de muita gente. Muita gente cresce, se estimula, vive por causa disso. Agora, claro, que tem idades e letras, então as minhas filhas gostam de funk. Eu tento colocar uma letra melhor, né? Porque tem coisas que não é para criança, eu acho. Então, é a questão da criança. Mas a censura na música eu acho complicado, porque eu acho que alimenta muita coisa o funk. Ele não pode ser censurado. tem toda uma vida ali que a gente nem sabe, uma vida social, uma vida de grano. Várias pessoas que fizeram a vida e que vivem realmente muito disso. O mercado é bizarro, assim. Então, eu acho complicado a censura. Mas, por exemplo, em casa, é igual você censurar a TV. Tem coisas que pode ver, tem coisas que não pode ver. Ah, mas por que eu não posso ver isso? Porque está isso de 12 anos, é porque provavelmente você vai ter pesadelo, você não tem 12. Então, está escrito... A gente foi no hotel, a gente foi fazer show em Aparece, fim de semana, e aí a gente foi num hotel maravilhoso, Hotel Península. E tinha um tobogã, assim, na água, e várias crianças e eu com as minhas descendo no tobogã. Eu falei, pode até 100 quilos, não cheguei no 100, vou descer também. Pode, lá vou descer. E aí tinham dois meninos, assim, mais fortinhos, assim, descendo em trenzinho. E estava escrito bem grande. Aí eu desci para o menino, eu falei, escuta, você sabe ler? Ele falou assim, eu falei, então lê aqui, está escrito na placa. Não pode descer em trenzinho. Às vezes, criança, você tem que ser assim. Não pode, não pode, é uma regra. Não pode, por que não pode? Porque bate um com a cabeça no outro e vai sair sangue na piscina inteira. Aí eles ficaram ofendidos e foram para a piscina maior. Eu achei bom. Vamos para um som, Tietê? Vamos ouvir uma música aqui. A Tietê está acompanhada do músico André Ung, aqui fazendo um som. O que vai ser? O que você vai apresentar para a gente? Eu não sei, a gente não combinou. Eu posso apresentar qualquer coisa? Se quiser. Meu Deus, aí é pior, porque eu sou peixes, eu não vou conseguir decidir até outro bloco. O que você quer fazer? Não sei, E se eu olhar para o céu e não ver mais aquela estrela, como é que eu vou me guiar? Não sei dizer. E se eu parar no posto e esquecer de pôr gasolina, como é que o carro vai pegar? Dizer, mas é o mesmo que explicar se eu ficar sem você. Mantenho as botas na estrada, Minha tristeza eu vou deixar guardada. Eu tenho certeza que eu quero dizer Eu amo você E se eu entrar no banco E levar o cartão errado Como é que eu faço pra sacar? Dizer, E se eu sair de casa e esquecer de levar a chave? Como é que eu faço? Como é que eu faço pra voltar? Não sei dizer, Mas é o mesmo que explicar Se eu ficar sem você Mantenho as botas na estrada, Mantenho as botas na estrada Mantenho as botas na estrada Porra, meu! Depois de chorar de manhã Ainda tem essa voz É brincadeira ou não? Quem sabe faz ao vivo Vai, vai, Faustão Dá a hora certa pra gente aí Agora 10h45 Horário de Brasília A gente já volta Dá já já com a Tia Estamos de volta com o Morning Show Seguindo com o Morning Show Dessa terça-feira Hoje recebendo aqui A cantora, a compositora Tia Falando do seu novo trabalho Falando da vida Falando de outras coisas também Aliás, Tia O Vini Sempre traz as notícias da TV Pra gente Dos programas E agora começou essa temporada De mais um popstar da Globo Você acompanha? Você gosta desse tipo de programa? Você acha que eles realmente Revelam talentos? Qual é a tua opinião? Eu acho muito legal Eu não teria estômago pra participar Eu fico pensando Imagina se eu Com essa vozinha mirrada Fosse entrar Tentar entrar Em qualquer desses programas Eu não passaria nem na primeira fase Porque ali você tem que ir Pra outros gêneros Outros estilos Exatamente Eu acho que tem um outro Pra participar Você tem que ter um outro estilo vocal O meu, né Eu adquiri esse tipo de voz Porque eu pensei E falei realmente Pro tipo de música que eu quero cantar Que é mais autobiográfica Faz mais sentido se eu sussurrar E eu não tenho aquela técnica Então eu não conseguiria Mas eu adoro Ficar assistindo esses programas E de vez em quando eu torço E enfim Ontem até A gente tava conversando Com uma atriz Um artista muito legal Que a gente conheceu Ele tá chamado Tris Que é um artiste É um transgênero E 18 anos E tava questionando Exatamente sobre isso Participar ou não De um programa desse E Tris é sensacional Depois dá uma olhada na internet É Tris Tris Rutsatz 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 Que é meio rap Meio reggae Canta maravilhosamente bem É uma figura Assim Uma figure Que tem essa linguagem Do Do Figuris Gênero neutro Figuris Então eles falam na verdade No E Então eles falam Bonite Cansade Mas é muito interessante E a gente tava questionando Exatamente isso E eu falei Tris Pode ser maravilhoso Mas na verdade Tem que ter um estômago Assim Que você a cada vez Ser muito julgado É Gente Deve Não é pra qualquer um Então me admiro Eu fico Admirada com quem consegue ir E fazer E a gente fica pensando Assim Gente realmente tem artista Que saiu desses realities Assim E que fazem uma carreira Sim Né Louca Assim Então Hoje eu acho que é mais tranquilo Porque também tem vários Antes só tinha um na TV E a gente ficava mais É porque Nesse momento Talvez rolasse Meio que um estigma É Ah quem perdeu Não vai mais fazer nada Hoje em dia Eu acho que não acontece mais isso Porque são tantos também Sim Que eu acho que é legal Mas quem perdeu Se dá melhor do que aquele que ganhou Exatamente Eu acho que assim Se você tem stong pra fazer Faça Participe Você falou Em medo de ser julgada Como é que você reage Aos críticos da mídia A gente sabe que 99% Não sabe Distinguir um acorde maior De um menor Como é que você Boa Togui Então Eu Na verdade Eu não leio muito As críticas de fã Assim Nem de formador de opinião Formador de opinião É pior que fã Vou te falar Formador de opinião É bem pior que fã E eu não leio Mas sempre alguém lê E me conta Que eu quero matar Você fica mal Chega te incomodar Às vezes sim Tipo Ai que agora Como você teve uma música famosa Agora na verdade Seria o seu segundo disco E não o meu quarto disco Sabe essas coisas Então É irritante Mas formador de opinião Às vezes irrita mesmo E fã também irrita Mas no geral Eu não leio Eu não leio Então eu posto Um negócio E não leio Assim Eu tento Eu leio assim Sem me Eu agradeço Eu comunico com muitos fãs Assim Mas quando é muito grosseiro Eu bloqueio Eu aprendi isso E eu tô achando ótimo Também Você gosta de ir Ah tomar banho É bom e bloqueio Não gosta Você vai ficar fazendo o que Nas minhas redes Sai pra lá Ah vai pra outra rede Ah não tenho paciência Então agora eu bloqueio Hoje em dia Você se expressa De outras Sobre outros assuntos Também Fora da área musical Expresso Às vezes eu falo De política Às vezes eu falo De questões Enfim Falo sobre Várias questões Então eu geralmente Faço assim Esse olho por cima Assim bem Calmo assim Entendeu Porque senão É muito estressante Imagina você gastar o dia O Scanduha Que fala que ele passa o dia Todo mundo que Não Bloqueando Mas eu não tenho Nem saco Eu bloqueio um Quando me incomoda Muito Sabe Tipo Quando eu pego Assim e leio Um que me incomoda Muito Falo Beijo Nunca mais vai me ver Nas redes Apago de tudo Fala mais pertinho André Já que eu não posso Dar um soco Na cara Eu bloqueio Mas hoje Hoje a rede É tipo isso Mas é tipo isso Também pela maneira Como as pessoas Se colocam Se tivesse um diálogo Aberto As divergências São salutares Você divergir É que é bom Divergir é ótimo Porque é aí que a gente Vai crescer E sair desse lugar Então esses debates São todos muito importantes O problema é que é todo mundo Muito dono da verdade Aí fica com ódio Também que não precisa O ódio que vem junto Que não faz sentido Que envenena Envenena tudo Que envenena Facebook por exemplo Eu já não consigo acompanhar É demais pra mim As discussões Porque é muito Eu queria saber assim O que você ouve em casa O que você se inspira Porque você falou das meninas Você é daquelas que fica No mundo No universo das filhas Vai ouvindo com elas O que elas estão ouvindo Quando crescem Ou não tem coisa que você gosta A gente mistura bem Assim Então agora A gente tem um Um aparelho Antigo de som Então eu compro discos Pra mim E compro uns pra elas Discos Discos E aí ensino Como é que faz Então eu comprei Outro dia os Xuxas Uns que eu ouvia Mas eu comprei Outro dia Por exemplo Um da Cinderela Umas coisas que a gente Ouvia quando era criança E coloquei E começava de um jeito Cinderela Suavadia Aí eu Nossa senhora Eu não tinha tido Esse disco agora Aí a Mora Suavadia O que que é vadia Eu ia explicar Sua megera E não sei o que Era uma discussão Que a gente Nos anos 80 Era tudo também Mais louco Hoje não ia passar Nada daquilo Lembra da propaganda Do cigarrinho de chocolate Seu menininho Assim com um cigarro A gente achava maravilhoso Vocês não tem saudades Desse chocolate Era um negro Era um menininho Um menininho negro Com um cigarrinho Imagina Hoje não passaria Nada daquilo Mas a gente escuta Várias coisas Então às vezes A gente toma café da manhã Ouvindo Madonna Entendeu Eu tento misturar A gente voltou agora De viagem Prince A gente escuta bastante Pequeno Cidadão A gente voltou ouvindo Então que é um disco Que era pra criança E agora eu já saquei Que não é mais Porque as crianças Do Pequeno Cidadão Estão crescendo Então já é meio Pra adolescente Mas é incrível Desde a primeira vez Que eu ouvi Eu achei que não era Era mas não era Era mas não era Mas agora é e não é Só que é pra adolescente Porque as conversas dele Já mudaram Então já tem uma paquerinha Já tem não sei o que lá Mas então a gente mistura Várias coisas assim Elas adoram rádio Então elas conhecem Eu fui viajar pra Europa Agora a lista de desejos Era Lady Gaga Katy Perry Não sei o que Elas ficam pedindo Várias coisas Justin Bieber E várias Então eu acho legal também Sabe Trazer tudo isso Então a gente escuta de tudo Mas eu confesso Que eu sozinha Não escuto muito nada Porque Principalmente em época de disco Assim Já tô com a cabeça Tão cheia de música Que é bom ficar também no silêncio Que funciona mais Quem vai? Eu queria fazer uma pergunta Seguinte Você falou na hora dos realities Que você não tem um estilo musical Que combina muito Com esses tipos de realities E a indústria da música brasileira Você sente dificuldade Às vezes de emplacar Uma música tua Um estilo teu Você acha que tá muito dominada Às vezes pela música sertaneja Os vícios da indústria Eu acho que tá Mas eu acho ótimo Na verdade Eu acho Inclusive Eu sou super fã Eu escuto várias das sertanejas Que bombam E gosto muito Assim Me emociono Canta uma pra gente Ah Medo bobo Assim André Segura uma Olha o medo bobo Seria antológico Vocês tão me judiando Agora eu preciso lembrar a letra Esse tom de voz eu reconheço Vai, 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 vai tocando Vai, vai, vai Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes No fundo Sempre fomos bons amantes É maravilhoso! Quem sabe faz ao vivo, galera! É piada! Eu escuto o medo bobo A minha última Agora é direto E eu sempre gostei Da época Do meu segundo disco A Coruja e o Coração Eu já cantava Gustavo Lima E tchê, 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 no show Eu fazia brincadeira Enfim, eu adoro essa mistura E eu acho que, sinceramente Eu tive realmente essa chance Com a Noite Que foi uma música que furou O escopo ali da MPB, né? Então, assim, o vídeo, sei lá Tá com 68 milhões de views É muito pra MPB Pro funk Pro sertanejo não é nada Mas pra MPB é muito Então eu acho que dá sim pra fazer Outras coisas, né? Tchê, nosso tempo tá acabando Eu queria ouvir mais uma palinha agora Mais uma do seu repertório Já demos tempo pra você pensar o suficiente Eu vou fazer a mixão comigo Que essa de pra lá Então vai lá Fazer ouvir Foi muito mais do que eu queria Foi bem mais forte Durou muito mais que um dia Mesmo assim Mesmo assim Quem iria imaginar E eu que andava tão sozinha Virei de canto Olhei e segui na minha intenção Quem vai me julgar Eu posso me enganar Que agora não dá tempo Que agora tanto faz Que é hora de esquecer E de me conformar O que um dia já foi meu Agora não é mais Tchê, com a gente ao vivo aqui Mexeu comigo Essa faixa Que antecede Um trabalho Que tá prestes a ser lançado Tchê, obrigado Sempre um prazer Falar com você Obrigada demais, gente Pelo convite Obrigada mesmo Quem sabe quando o disco estiver lançado Daqui uns meses Volta Eu volto pra contar O nome do disco E as outras músicas E na sexta-feira Edgar Tchê Vai estar num show Com Zezé de Camargo Chichãozinho Chororó E Leonardo Maria e Maria Mendonça Eu vou adorar Quando me convidarem Quem sabe Depois dessa semente Plantada aqui Obrigado Tchê Beijão Valeu André Obrigado Até já Agora 11 horas Um minuto Horário de Brasília Ei, beleza, hein Tamo de volta com o Morning Show Dessa segunda-feira Deixa eu contar uma historinha aqui Até colocar uma trilha especial O que que você e a sua família Fariam com um milhão de reais, hein Não faz ideia? Bom, então é bom você começar a pensar E a fazer planos, hein Com a promoção Johnson & Johnson Domingo em Família Você pode concorrer a 10 mil reais Todo domingo E um milhão de reais No final da promoção É super simples Basta comprar um dos produtos participantes Cadastrar o código no site da promoção E pronto Você já estará concorrendo Participe Para mais informações Busque aí pela promoção da Johnson No seu navegador E cadastre-se Ô Helen, tava falando aqui da entrevista com a Thier, né? Você gostou da entrevista? Ah, eu adorei É emocionante, né? Eu quero mandar um beijo pra minha avó, Anitta Tá vendo? É, adorei Foi linda mesmo E como é que tá? Falando nisso? Anitta Garibaldi? Quase isso, viu? Ela é quase tão forte É tão forte quanto, assim Então é bonita A sua avó é Anitta com um T ou dois T? Só pra eu ver a linhagem É Anitta com dois N's, na verdade Anitta Luzia Olha aí Como é que tá a nossa hashtag Mexeu comigo? Tá em sétimo lugar nos TTs Sétimo lugar Então fomos para os TTs também Portanto, fomos para os TTs Olha aí, maravilha Tá remando e contando o que mexeu comigo Segundo eles O que você destaca? Segundo o nosso squad O que realmente mexeu com eles Foi o retorno do nosso programa aqui Sentiram falta E disseram, olha O que mexeu comigo foi vocês estarem de volta E o Diego tá contando pra gente Olha que sensacional Vamos mandar um beijo pro chefe do Diego aqui Ele disse que lá no trabalho Todo mundo pode assistir o Morning no YouTube No trampo deles Ficam assistindo o Morning no YouTube E que aí é uma delícia O chafão libera Exatamente Então um beijo pro Diego Que aqui é D-H-Ox Que está aqui no Twitter E ele disse que é um clima sensacional Portanto, faça essa campanha Ouça o Morning no trabalho E o dia vai ficar mais produtivo E você também interagiu com a gente Pelo WhatsApp Mandando mensagens para os congressistas Os nobres congressistas Que entram em recesso A partir de hoje, né E recesso da Câmara e do Senado E a gente convocou a audiência do Morning Show Para mandar mensagens Vamos ouvi-las a partir de agora O que será que nossos ouvintes estão dizendo, hein? Bom dia, pessoal do Morning Show Aqui é o Elton Manaus Eu fico pensando 14 milhões Desempregado E a preocupação do Congresso Tirar o recesso Eles devem estar mortos de preocupados Com esse pessoal que está desempregado, né? Bom dia, Morning Show Eu só vejo Falar que no Brasil tem muito feriado E eu não vejo dizer Que os Dos feriados, né? Que esses políticos têm Eu acho que não está na hora De rever isso Eles estão ganhando para trabalhar Eles mais folgam Do que trabalham É carnaval É dia não sei de que É a festa joanina Já está na hora Do povo também acordar E fazer esses políticos Trabalhar Porque afinal de contas Nós que pagamos ele Para trabalhar Não é para fazer farra Com o nosso dinheiro Bom dia, Vera Lúcia Da Vila Palmeira Está aí Nossos ouvintes Estão mandando Estão mandando os recados aqui Olha Tonhoi, vou falar com você agora Nós temos uma efeméride Para comentar Durante essa manhã aqui Olha O traficante Fernandinho Beramar Completa hoje 11 anos Cumprindo pena No sistema penitenciário federal Muita gente não sabe Que o juiz federal Sérgio Moro É que condenou O Beramar Em 2008 Isso Por comandar Vejam vocês De dentro da cadeia Uma quadrilha De traficantes Que atuava pelas ruas Livre e meio Era o escritório Do Beramar Digamos assim Tonhoi Sim Para a gente falar Em Fernandinho Beramar A gente tem que falar Em número de drogas Então vamos colocar O que ele representa O que há por trás dele Primeiro As dez principais Máfias do mundo Que estão em 23 países Inclusive o Brasil Movimentam por ano 3 trilhões de dólares Com T Que são gerados A partir de 200 bilhões Com B de bola De dólares Que essas máfias Lucram Vendendo cocaína Qual o maior mercado Consumidor E exportador De cocaína Do mundo Brasil Quantos Viciados Você tem no mundo Em drogas Em geral 140 milhões Quem domina Maconha E cocaína Então o Fernandinho Beramar Ele é um personagem Que Industrioso Ele consegue Gerenciar as coisas Como ninguém Eu acho que Tudo Que a gente tem Hoje Em termos Dessas Violências Entre facções Vem das ordens Que o Fernandinho Beramar Dá dentro da cadeia Quero lembrar Ed A gente deu bem Isso aqui no ano passado Aqui no Morning Show Quando em 28 de junho Foi assassinado O maior trafico O Pablo Escobar Do Paraguai Chamado Jorge Rafa O Fernandinho Beramar E o Comando Vermelho Combinaram com o PCC Matar o Rafa Pra poder Tomar O ponto de droga dele Só que depois Que eles mataram ele Com uma metralhadora A ponto 50 O PCC Traiu O Comando Vermelho Que é do Fernandinho Beramar Também E aí começaram Ter essas brigas No Brasil E começou A ter no Rio de Janeiro Aqueles assassinatos Dos inimigos Do Comando Vermelho Que estão aliados Ao PCC Que são os amigos Dos amigos ADA E entre as condenações Do Fernandinho Beramar Das tantas Consta um assassinato Dentro da cadeia De um correligionário Da facção Oposta Que é amigo dos amigos E temos também O Comando do Norte Os Comandos do Norte Então O Fernandinho Beramar Ele representa A ponta do iceberg De uma cadeia Que lucra 200 bilhões De dólares Por ano A questão É a seguinte Outro dia Ed Só pra encerrar O ministro Luiz Roberto Barroso No STF Defendeu claramente Uma coisa Que foi vista Como temerária Mas eu entendi O ponto de vista dele Ele falou Tem que liberar tudo Libera a caspa Do capeta Que é a cocaína Libera O Chico Mendes Que é a maconha Porque aí a gente acaba Com os Fernandinhos Beramar Agora É um ponto delicado Com esse problema Que a gente tem na Cracolândia E por aí Nas Cracolândias Como é que você vai falar Em liberar droga Eu não tenho uma posição Clara sobre isso Mas eu tenho uma posição Clara Sobre o que o Fernandinho Beramar representa Ele é Um mega gerente De uma indústria Bibilionária O Ed E a gente tava falando Do Moro E ontem a gente colocou Aqui um vídeo Em que o Lula Até os jornais Deram esse tipo De manchete A beira do rio A beira do mar A beira do mar Aqui o Augusto Nunes Salou que era o lago Em Atibaia Outros falaram Que era o oceano Ali o mar Perto da praia Das Astúrias No Guarujá Uma brincadeira Claro E aí ontem o Lula Os jornais noticiaram O seguinte Voltou com aquele discurso De paz e amor Ele falava Da autoestima Que a gente Só fica olhando Os erros Das outras pessoas A gente não olha Pra gente mesmo E barará barará Hoje o Lula Aqui uma notícia Quentinha Deu entrevista A Rádio Capital E olha o que ele falou O juiz Moro Não pode continuar Se comportando Como um quizar Ele faz O que quer Quando quer Sem respeitar O direito democrático Sem respeitar A constituição E não deixa A defesa falar Esse é só um trechinho Da entrevista de hoje Então o tom Do Lula Cordial Linha paz e amor Durou apenas 24 horas Algumas horas Algumas horas Vamos que voltar Pra política O ex-ministro Antônio Palocci Se comprometeu A esclarecer Aquele caso Sobre a quebra Do sigilo bancário Do caseiro Fran Senildo Pivô Da derrocada Do ex-ministro Em 2006 Condenado A 12 anos De prisão O petista Já teria assinado Com a força-tarefa Da Lava Jato Um acordo De confidencialidade Primeiro passo Pra delação Nesse trâmite Burocrático Primeiro ele Fecha o acordo De confidencialidade E depois Faz adesão A delação Propriamente O caseiro Fran Senildo Dos Santos Costa Disse que Em 2006 Que o Palocci Estava em um imóvel Alugado pra festas Com prostitutas E lobistas Após o depoimento Um extrato bancário Da conta Do funcionário Divulgado Sem autorização Judicial Mostrou Que ele havia Recebido 35 mil reais Então Olha Ellen Vamos lá A delação Do Palocci Tá sendo mais aguardada Que a chegada Do segundo sol Para os místicos A delação Sim O que mais Ele pode trazer De bombástico A delação Sim Agora Querer falar Do caso Fran Senildo Me parece Bastante Estrela Não sei por onde Ele vai sair Para quem Não lembra Dessa história Esse caso Do Fran Senildo Foi Onde O caseiro Fran Senildo Diz que via Efetivamente O Palocci Lá Numa mansão Em Brasília Fazendo algumas festas Alguns rendezvous Por lá De entretenimento Masculino Noturno Com empresários E outros políticos Diversões adultas E Aí O sigilo Desse caseiro Foi quebrado Isso foi passado Para um repórter Da época Essa quebra de sigilo E sinalou Na época De que ele teria Recebido 35 mil reais Para Depor contra o Palocci Teria recebido Esse dinheiro De políticos do PSDB Quando na verdade O caseiro Tinha recebido Uma herança Do pai biológico Ele foi criado Com muita dificuldade Pela mãe E quando procurou O pai biológico Conheceu o pai biológico O pai era dono De uma empresa de ônibus Deu esse dinheiro Para ele Depositou esse dinheiro Na conta dele Então tinha uma explicação E tudo isso Na verdade Não passou De um episódio De quebra De sigilo bancário Da Caixa Que levou A queda do Palocci Então eu não sei O que mais Que ele pode querer Inalar deste fato Especificamente A gente lembra Que quando ele Prestou depoimento Ao juiz Sérgio Moro Ele deixou ali no ar Algumas questões Desenvolvendo o sistema O sistema financeiro O sistema bancário Ele diz que encontrou Um grande representante Do sistema bancário E deixa ali no ar Então para o juiz Essa oportunidade De que poderia falar Mais sobre isso Talvez por aí sim Agora pelo caso Do Franzenildo Aguardemos Pois Eu vou te falar O que ele vai contar Primeira coisa Ele Vai entregar Um cara O dono De uma grande montadora Que chegou A convidar O Palocci Para ser o presidente Dessa montadora No Brasil Segundo Ele vai entregar Um empresário Do ramo de alimentos Ele vai dizer Que esse empresário Deu 80 milhões Para colocar um conselheiro No CAD O que é o CAD? É aquele órgão Que regula As empresas E as fusões Para ver se elas Não estão fazendo cartel Ele também vai entregar Pagamentos Via nomeação Para pessoas No conselho do CARF O que é o CARF? É onde você recorre Para contestar Excesso de tributos Entre outras coisas Excesso de imposto Contra a tua empresa Então marque essas palavras CAD CARF Montadora Ramo de alimentos São esses quatro pontos Que estão sendo negociados De duas semanas Para cá Fala Doutor Olha Agora Eu quero saber Aqui mudando Girando o assunto Vini Por que o Neymar Está nos TTs agora? Qual a razão? Fez um golaço? Voltou com a Bruna Marquesia Fez um golaço É exatamente isso Que você estava se referindo Estou brincando Não voltou não Na verdade O canal Esporte Interativo Está praticamente Cravando uma negociação Do Neymar Com o PSG Digar Ou seja Neymar deixaria o Barcelona Já nesta janela De transferência Para ir para o PSG Estão deixando a Liga Espanhola Para ir para uma Liga Francesa O que muitos estão questionando Se isso seria bom Para a carreira do Neymar Deixar de jogar Numa Liga um pouco mais qualificada Ao lado de Cracks como o Soares Como o Messi O que daria a ele Uma oportunidade maior De se tornar O melhor jogador do mundo Agora no PSG Ele seria A grande estrela Do clube Inclusive o PSG Trouxe recentemente Também o lateral brasileiro Daniel Alves Agora a questão Edgar É que é muita grana São 222 milhões De euros 222 milhões De euros Que daria aproximadamente Mais de 800 milhões De reais Quem deve estar gostando Dessa história É o Santos Que deve ter Uma pequena Parcela ali Ainda do Neymar Por ter sido o clube de formação E vai levar pouco mais De 20 milhões de reais Se isso for concretizado Dirigentes do Barcelona Negam A negociação Até o momento Mas segundo o Esporte Interativo O Neymar Aceitou a proposta Do PSG Edgar Agora 11 horas 21 minutos Horário de Brasília Vamos falar das novidades Agora no mundo das séries Tem coisa nova Em relação a The Walking Dead 3% E tem série também Novíssima No pedaço Que o nome já é peculiar Ozark Ozark Como diz o Tony Olha eu não sou aqui Cover da Paulinha Mas vamos tentar Falar um pouquinho Da série Deve ligar The Walking Dead Retomou as gravações Depois daquele acidente Trágico Com um dublê O John Bernecker Que caiu De uma altura De 9 metros E acabou falecendo E aí ontem A atriz Poliana McIntosh Que interpreta a Jades Na série Confirmou esse retorno Aí Nas gravações Postou uma imagem Em homenagem Aí Ao ator Que acabou Morrendo E The Walking Dead Que retorna Para a oitava temporada No dia 23 De outubro Nos Estados Unidos 3% Primeira série brasileira Aí Da Netflix Também ganhou Vários reforços Para uma segunda temporada Foi anunciado As atrizes Maria Flor Bem conhecida Do público brasileiro A Fernanda Vasconcelos E a Laira Garim Que é atriz Cantora Elas irão Já veio aqui Irão participar Dos novos episódios Da atração Vai ter também Algumas participações Do Bruno Fagundes Que é filho Do Antônio Fagundes Fez uma participação Em Sense8 Eles fizeram o lançamento Aqui No programa A Bianca Comparato Continua Ela segue A protagonista da série Ela que postou Essa imagem Com os novos atores Então 3% Que é uma série De ficção científica Que mostra ali Um mundo Pós-apocalíptico Onde os jovens Que estão Neste continente Meio sórdido Que não tem muito O que oferecer Participam de um processo Para ir para Um outro lugar Que é o Maralto Onde eles poderão Ter uma vida Mais digna E essa nova série Edgar Que você falou Ozark Estreia no dia 21 de julho Ou seja Na sexta-feira É um drama Onde um casal Americano Leva uma vida Aparentemente Normal Com seus filhos Adolescentes A não ser Pela figura do pai Que é um corretor Financeiro de Chicago E ao mesmo tempo Edgar Olha só O principal lavador De dinheiro Do segundo maior Cartel de drogas No México Deve ser legal Essa série Uma vida dupla Que ele leva E esconde Da família Só que aí A coisa começa A se complicar E ele se muda Com a família Para este lugar Uma região dos lagos Chamada Ozark E que vai desencandear Outras situações Da série Parece bem legal Pelo trailer Que eles divulgaram É um suspense Bem bacana O principal O protagonista Da série É o Jason Bentham Que também É produtor executivo E dirige um dos episódios Da série Ele é mais conhecido Por alguns papéis Até cômicos No cinema E também De algumas séries E a Laura Linney Que foi indicada Três vezes ao Oscar Faz a mulher dele O último trabalho dela Foi em The Big Sea Onde ela ganhou também Um Globo de Ouro Ozark terá dez episódios De uma hora E ontem nós falamos De Game of Thrones Aquela participação Do Ed Sheeran Ele vai estar também Agora em Os Simpsons Na 29ª temporada Dos Simpsons Vai fazer Um par romântico Com a Lisa Boa Vini É tipo o Thiago Leifert Está em tudo Olha aqui Está dominando O mercado Aproveitar o restinho Aqui para quem anda Meio desligado Dizer que o Coldplay Abriu data extra Do show Ele faria show No 7 Continua fazendo show 7 de setembro 7 de novembro No Brasil E 11 de novembro Em Porto Alegre Abriu uma data extra Os ingressos se esgotaram Rapidamente Eles fazem show extra No dia 8 Portanto 7 e 8 em São Paulo Dia 11 Em Porto Alegre Com a turnê Head Full of Dreams Coldplay E assim a gente encerra Mais uma edição Do Morning Show Temos ganhadores Rapidamente Temos ganhadora A Karina Underline Oliveira E ela vai ser ganhadora Hoje Porque além de estar Aniversário daqui a pouco Em setembro Ela merece um consolo Já que ela é a fã Número 1 De Rodrigo Viga E pelo Whatsapp Pelo Whatsapp A gloriosa Vera Lúcia Edgar Tá falado Amanhã a gente volta A partir das 10 da manhã Aqui na Pan Abraço pra todo mundo Valeu É isso Master Valeu 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 Valeu